Salve nação, isso aqui é Flamengo, bem-vindo ao canal Alex Safla, nação! É isso aí pessoal, trazendo aqui para você a provável escalação do Flamengo, aonde você vai assistir esse jogão do Mengão contra o Atlético Paranaense, Brasileirão de volta aí, depois da data FIFA, volta o Brasileirão! É o seguinte pessoal, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, dia 12, pela 23ª rodada aí do Brasileirão! Então, para o confronto, Jorge Sampaoli não poderá contar com Felipe Luiz, porque tem uma lesão aí no posterior da coxa direita e Ayrton Lucas está suspenso, sem laterais fixos! O Flamengo vem sem laterais fixos, né? De ofício! O treinador, então, promove aí mudanças na formação tática do Mengão! Vai utilizar aí três zagueiros para essa partida, com isso o Everton Cebolinha vai atuar aí como ala! É, Cebolinha de volta no Flamengo aí como ala! Além dos citados, né? Eric Puga está poupado, Varela está com uma lesão no ligamento aí no joelho direito, então, ó, está fora também, né? E Luiz Araújo e Arrascaeta, ambos em recuperação de problema aí na posterior da coxa, e Bruno Henrique está suspenso, não joga! Então, completa a lista de baixa, Sendo assim, São Paulo terá aí uma lista de sete jogadores que desfalca o Mengão para esse jogo aí, para esse confronto contra o Atlético Paranaense pela 23ª rodada do Brasileirão. Então, a meio a essas ausências, o Mengão encara aí o Atlético Paranaense no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo dará início aí às 21h30, o horário de Brasília, né? Com transmissão, se liga aí, a transmissão da TV Globo aí para todo o Brasil, e também o canal fechado pelo Premier. Sendo assim, o Flamengo vem da seguinte formação. Rossi pode estrear, mas lembrando que Matheus Cunha retornou da Seleção Brasileira, mas vamos lá. Rossi no gol, ou Matheus Cunha, né? A defesa vem com Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, três zagueiros. Na lateral vem o Wesley, mais à frente o Alan Gerson e Heberton Ribeiro e Cebolinha. O ataque vem Gabigol e Pedro. Então esse é o provável Flamengo aí que vai jogar aí contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira aí pela 23ª rodada. Um jogão de bola, a torcida do Mengão promete fazer um mosaico aí de 3D. vai inflamar aí o estádio de Cariacica. Isso aqui é Flamengo, é isso aí, nação. Saudade do Mengão jogar. Flamengo está de volta aí. É isso aí, nação. Um abraço a todos. Fui.